Fala galerinha, beleza? O que nós temos aqui hoje, hein? Ninja 400, galera! Zero quilômetro. Talvez um dos primeiros vídeos da Ninja 400 já entregue andando na rua. Vai ter vídeo, parte na cidade, parte na rodovia pra vocês. Vamos que vamos? Bora. Vocês vêm comigo, galera. Primeira mão. Eu acredito que é um dos primeiros vídeos do Brasil, hein? Com a 400 andando na rua. A moto do nosso amigo Camargo. E nós vamos levar a moto pra ele. Vamos ver as primeiras impressões da Ninja na cidade. A princípio a moto é muito leve, pessoal. Muito leve mesmo. A embreagem é tão leve quanto a de uma CG, pra vocês terem ideia. Ciclística excelente. Maneabilidade também. Vamos colocar uma gasolina ali. Radarzinho, radarzinho. E vamos levar a nave embora. O que vocês acham, galera? Estão curtindo? Ninja 400, novidade em primeira mão pra vocês. rolezinho na cidade agora. Rolezinho na cidade agora e já já rolezinho na rodovia. Meu pai tá na Versys aqui. Pessoal, meu pai colocou o link de rebaixamento na Versys dele. Vou falar disso pra vocês também, tá? Bem interessante. Moto muito macia, galera. Posição de pilotagem aqui, carenadinha, né? Um pouco pra frente. Esse farol de LED é muito bonito. Só esse espelho aqui que eu tô apanhando, hein? Apanhando um pouco do espelho. Primeiro rolê de carenada. Vamos dizer assim, depois daquele teste ride, que tá aqui no canal. Primeiro rolê meu, pegando a rodovia agora. Vamos colocar uma gasosa. Gasolina comum. Bom dia, amigo. Coloca 60 de comum. Não sei se vai entrar tudo isso. Vai. Ferrari. Nossa, que loucura a Ferrari É, olha aí, olha aí Tá ótimo Você dá notinha? Não precisa Ninja 400 de tanque cheio, galera Vamos ver como a morta se comporta na cidade É só um trecho de cidade também E o ronquinho? Painel completo, marcador de marcha ABS de série Obrigado Vamos colocar a luva, né? Esqueci Cabeçudo, você esquece da luva Vamos embora Não vou passar muito no corredor aqui agora, galera Meu pai tá aqui junto A gente vai andando de boa Tô guiando ele, não conhece muito o caminho E é isso aí As primeiras impressões dela na cidade são A leveza Chama atenção aqui logo de cara Muito macia Muito fácil de Trocar de faixa aqui O câmbio tem o engate preciso Muito leve A embreagem nem se fala Já comentei com vocês Tem o torque Tem o torquezinho dela É que eu nunca andei na Ninja 300 e nem na R3 Pra poder comparar pra vocês Mas Vamos que vamos, né? A posição de naked que eu tô acostumado é Mais favorável pras costas aqui Propaganda Política pra tudo que é lado No asfalto com umas irregularidades Aqui ela tá indo bem Suspensão não é muito dura Por ser uma esportiva Vamos dizer assim, né? Uma esportiva de entrada Por enquanto Dá pra usar na cidade tranquilamente Aliás A pessoa que comprar essa moto Deve usar ela na cidade Tô achando ela muito boa Seu e aí A pessoa que comprar não é Vou aproveitar o vídeo aqui dessa moto Para agradecer mais uma vez A galera aí, aos 150 inscritos Muito obrigado pessoal Vocês estão dando aquela moral Firmeza Muito bacana mesmo Obrigado aí pela interação também O pessoal tem comentado E eu respondo todos os comentários Para você que está assistindo o vídeo agora Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Aqui falamos A maior parte do tempo de motos E de carros também Ronco gostoso dos dois cilindros Isso, para para conversar mesmo Beleza pessoal Ali na frente Chegando na rodovia Eu volto a gravar para vocês Valeu Gopro Paris